Turminha, hoje eu fiz uma coisa muito legal aqui na minha casa no Minecraft Eu criei um salão de cabeleireiro, então eu vou virar um barbeiro no Minecraft E eu trouxe o meu amigo JP pra ser o meu primeiro cliente Ele tá bem ali atrás assistindo o filme Fala mais baixo JP, eu tô gravando Ah, você tá gravando? Mas é que eu tô assistindo um filme e aí tá fazendo barulho, entendeu? Ah, JP, que filme que você tá assistindo? Ah, é Os Vingadores Guerra Infinita, é muito bom esse filme Só que, ó, o Pixel, já que você tá gravando, né? Eu posso falar uma coisinha? Ah, você não vai perguntar spoiler, né? Não, eu não vou falar spoiler Olha, galerinha, vocês que estão assistindo essa aventura do Pixel Deixe o like agora aqui nesse vídeo Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma aventura maluca nova Ah, é isso mesmo, é isso mesmo E JP, pode pausar esse filme aí Porque eu tenho uma coisa muito supimpa pra te mostrar Ah, certo Tá pausado e é bom que seja supimpa Porque, olha, esse filme é muito legal E nada, tem que ser muito bom mesmo essa coisa, hein? Ah, e é muito boa, é muito boa Você já cortou o cabelo? Ah, já, já Mas faz um tempinho que eu não corto Ah, então eu acho que hoje é o dia perfeito pra você cortar o seu cabelo, né? Ah, não, hoje não Sei lá, deixa pra outro dia mesmo Ah, ah Não, 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 pode Não, não, não Ó, eu vou atrapalhar seu filme Não, JP Sabe o que eu fiz? Hum, o que, Pixel? Olha, eu quero só assistir meu filme, sério Não, não, não Você não vai assistir enquanto eu te mostrar a surpresa que eu criei Uma surpresa? Pera, eu adoro surpresas Agora sim você tá falando a minha língua Ah, agora sim A surpresa é o seguinte Aqui em cima tem o meu mais novo super mega super salão de cabeleireiro Um salão de beleza? Aqui por acaso você faz a unha da pessoa? Não, não, não Na verdade eu virei um barbeiro Ah, tá, agora entendi Ah, beleza E sabe qual é o corte que eu acabei de aprender? Qual? É o corte do cabelo blindado do Ariel Ah, o corte do cabelo blindado A lenda, esse corte é uma, é uma lenda Eu não sei Sim, sim Não, 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 isso pode ser verdade Eu aprendi um tutorial no YouTube Ah, um tutorial? Nossa, Pixel Você tem que fazer esse corte em mim, por favor Ah, então tá Olha, pode sentar nessa cadeira Porque eu vou fazer um corte em você Como você é meu primeiro cliente Eu vou fazer de graça, beleza? Ah, isso é ótimo Mas ó, esse tutorial que você viu no YouTube É confiável mesmo? Ah, é confiável Tinha um like e 20 dislikes Mas teve um like Então uma pessoa gostou Então eu acho que é bom esse tutorial Mas tinha 20 dislikes e um like? É o melhor tutorial que eu vi Esse é tão confiável Ah, deve ser, né? Então vamos lá Ah, então Deixa eu ver Primeiro eu tenho que lavar o meu pé, né? Porque, né? Tem que estar com o pé bonitinho aqui Deixa eu lavar o meu pé aqui O pé? É, tem que lavar o pé na pia, né? Porque eu vou cortar o cabelo Ah, eu acho que esse tutorial aí não deve fazer muito sentido, hein? Eu tô fazendo o que mandaram eu fazer Não é pra lavar o cabelo aí, não? Ah, é verdade Pode colocar esse cabelo aqui Não, não, não precisa, né? Agora você colocou o seu pé sujo de... Ah, meu pé tá limpinho Não vai saber onde você pisou Pode ter pisado no cocô de cachorro e essas coisas Não, não quero, valeu Se for cocô de cachorro vai entratar o seu cabelo Eu vi outro tutorial isso Ah, não Ah, tá bom então, tá bom Então deixa quieto esse daqui Ah, seu cabelo deixa eu ver Hum, até que tá cheiroso Você passa um shampoo? Aham, sim Todo dia eu passo um shampoozinho muito bom Ah, que bom Então, como você vai querer o seu corte? Ah, eu vou querer colorido e muito, muito blindado E pode fazer o que for preciso aí Ah, tá bom Você quer que eu tire muito cabelo ou pouco? Como você quer? Ah, mais ou menos, sabe? Nem muito, nem pouco Meio que médio Ah, beleza, beleza Então eu vou pegar aqui as minhas coisas pra começar a cortar seu cabelo A minha tesoura e meu crente Então, primeiro... Ai, calma, calma, calma É pra cortar o cabelo e não a minha cabeça fora, tá bom? Calma, Jotap Relaxa, relaxa Ih, mas eu vou ter que ser mais cuidadoso Porque eu não posso cortar o fio desse fone seu Ai, pera, pera Calma, Jotap Calma, aqui Corta aqui Aqui Cuidado, você não sei ser um bom cabeleireiro não, hein? Ah, não, pera, pera Agora eu corto aqui Aqui É... Eu vou dar uma parada aqui É... Calma, Jotap Tá quase Agora eu coloco aqui Aqui em cima Ai, pera Ai, como que era? No tutorial Ah, pode ser essa mesa É porque... É porque tá muito alta E essa cadeira aqui tá quebrada Ela não levanta Então, eu vou usar Deixa eu ver Eu vou usar uma mesa de bilhar aqui pra subir Ficar mais alta E vou cortar seu cabelo Ah, ah, ah Tô, tudo bem Aí continua o processo Aqui, tava tudo no tutorial Relaxa, Tatape Agora eu tiro essa mesa aqui Pronto Tá quase, tá quase Agora, o que que eu fui fazer mesmo? É... Ah, não, não, não Ah, não, aqui Ah, é verdade Pentear, né? Eu tô com o pente aqui Mas, pera Tá meio molhado ainda Meio molhado? Molhado? Do que que você tá falando? É, é que eu levei a tesoura aqui na água, né? Pra... Cortar seu cabelo Ah, tá Nossa, Pixel é sério Depois você tem que me mostrar esse tutorial Porque você já devia ter me mostrado Porque, sei lá O que que você viu aí no YouTube Não, não, não Parece que não é muito confiável Pode ter certeza Ó, no tutorial falava que eu não posso ficar conversando com os clientes Se não É, o cabelo vai cair Vai cair, vai cair Ó, agora é só eu pentear Mas antes Eu preciso secar o seu cabelo, né? Com essa bazuca Não, tô brincando É um secador de cabelo É bazuca? O que que é? É um secador isso mesmo? É... É um secador O tutorial ensinou eu a fazer Porque tava muito caro na internet comprar um secador Aí eu fiz na minha casa mesmo Com as coisas que eu achei Ai, meu Deus Toma cuidado Vai que isso pegue fogo, hein? É, calma Aqui, isso Pixel, isso machuca É, não É, aqui tá muito quente, né? JP, pera Tá secando, tá secando Aqui, agora Seca aqui, aqui Ai, tá quente, tá quente, tá quente Aí, pronto, 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 pronto Já sequei E agora é só fazer o penteado aqui Aqui Agora eu pentei aqui E... JP, ai não Que susto Eu pensei que eu tinha deixado o pente cair Desde a sua cabeça Agora eu pentei aqui Agora eu pentei aqui Olha, tá ficando bonitinho, hein? Agora Que bom, que bom Mas vai logo, Pixel Tá demorando Agora que tá penteado E eu vou... Pera aí, deixa eu pegar um pouco de água aqui Eu tenho que molhar um pouco o seu cabelo Pra modelar ele Aqui Aqui Pronto Pronto Certo, muito bom E agora Tá bem modelado Agora é só eu fazer a pintura do seu cabelo Ah, a pintura é a parte mais legal Pra finalmente eu ter o meu blindado Aham Olha, eu vou colocar umas coisas aqui no seu cabelo E não se preocupe, tá? É, pera Hum, eu preciso de uma coisa Cadê minha máscara de gás? Ah, máscara de gás? Como assim, Pixel? O que que você tá falando, hein? É que eu tinha que ter uma máscara de gás Porque senão eu vou acabar morrendo sofocado, né? E eu também preciso? Ah, não Você não precisa, não Ah, deixa eu ver Ah, eu acho que eu não tenho que perder nada Flip Jack, cadê minha máscara de gás? Ah, não Não, não Flip Jack perdeu Ah, mas beleza Então eu vou sair de perto Eu vou sair de perto Mais fácil Aqui Então Fica Tá preparado? É O que que vai acontecer? Isso é uma bomba? Ah, não É só tinta de cabelo mesmo Mas é Ela é só super mega ultra tóxica Mas Tira minha Tá de boa Ah, então Acho que já tá bom, Pixel Muito obrigado Tá bom Ah, pode ficar aí Se você sair no meio da pintura É perigoso, hein? Ah, e agora O que que é mais perigoso? Já começou Já começou, já começou Já joguei 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 Ai, corre Socorro Não, pera Não JP, você não pode respirar não Não respira Pipoca Prende a respiração Ai, ai, ai Não, não Meu cabelo Ai, credo Ai, credo Ai, credo JP, você tá vivo? É, JP 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 JP, pera, 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 pera Ah, é JP JP, acorda Gente Ai, que susto Ai, eu não tô muito bem E o que que foi que aconteceu? Eu não lembro de nada Ah, você não lembra de nada? Eu Pera aí Seu cabelo tá normal ainda É normal? Pera aí, deixa eu ver Ai, Pixel, cadê meu blindado? Você falou que depois toda essa faça tóxica e não sei o que lá Eu estaria blindado E que, cadê? Você não fez nada Ah, eu acho que deu errado Nossa, mas No tutorial tava falando que era pra jogar Hum Eu acho que eu peguei a tinta errada Eu acho que eu peguei a tinta de pintar carro Ah, por isso que não vai dar certo, né? Se é pra pintar carro, não é pra pintar o meu cabelo com isso Ai, ai, era pra ter funcionado Olha, quer saber? Porque se eu, a partir de agora, não sou mais seu amigo Eu vou embora pra minha casa Porque você não conseguiu fazer um blindado Pera aí, JP, eu tive outra ideia Eu tive outra ideia Eu tenho outra ideia Olha, eu tava testando essas tintas Pra ver se elas funcionavam, né? E deu certo Elas funcionaram na minha piscina Será que com água o seu cabelo vai conseguir pegar o blindado? Ai, olha, eu não sei Eu sei, é perigoso isso, não é? Não, não, não é perigoso não Ela é só super mega ultra tóxica Tirando isso, é de boa Ai, olha, quer saber? É a última tentativa Se não funcionar, eu não sou mais seu amigo, tá bom? Ah, é, vai funcionar, vai funcionar Eu testei um coelho E ele não voltou até agora Mas eu acho que um dia ele vai voltar daqui dessa piscina Um coelho, um pixel Ai, tá, olha, eu vou inventar então Olha lá, lá vou eu E torça pra que dê certo, hein? Posso ir? Eu vou torcer pra você ficar vivo Ai, meu Deus Ai, meu Deus, tá quente, tá quente, tá quente Isso aqui é perigoso, hein? Não, não é perigoso não Eu já testei Pode ter certeza Essa tinta parece ser muito tóxica, tá? Eu não posso respirar Eu acho que eu tenho que ficar finalizando É isso mesmo Tampo o nariz, tampo o nariz Vai, vai, Jatap Blindado, blindado, blindado Blindado Ai, 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 ai Jatap, Jatap, Jatap Jatap Ai, calma, calma Caramba, caramba, caramba Caramba, caramba, caramba Jatap, Jatap Nossa, eu acho que eu peguei muita tinta no meu cabelo Ele foi ficando cada vez mais blindado E deu certo Caraca Deu, deu, deu Vem aqui, vem, vem aqui, vem no espelho Ai, certo Caramba, Jatap Foi uma evolução de blindado, parece Jatap, olha isso O Jatap não tá bonitão? Ele tá blindado Ai, ai, o Jatap gostou Ai, olha aqui, olha aqui, olha aqui Eu tô blindado Nossa, tem que ser o que, supimpa Posso testar esse blindado? Ah, pode testar, pode testar Onde você vai testar? Deixa eu ver, deixa eu ver Eu vou testar, eu vou testar nesse Nesse, nesse, deixa eu ver Nessa cadeira gamer aqui Lá vou eu, hein, ó Vai lá, blindado Ai, meu Deus Nossa Essa blindada é bem forte Funcionou mesmo agora nessa cadeira E aí, nessa mesa Uou, na parede Nossa Olha, Jatap, vem aqui, vem aqui, vem aqui Fica aqui, ó Fica aqui, ó Fica aqui Uhum Ó, fica aqui na parede, ó Isso, encosta aí Eu vou testar Vamos ver Você tá segurando o aquário com a cabeça Sim, Pix, eu consigo segurar o aquário com o meu blindado Nossa, nossa Pera, pera, pera Vou tirar, vou tirar Aí, pronto, pronto Nossa, caramba E não amassou Deixa eu ver se amassou Nossa, tá perfeito Continua perfeito Nossa, eu tô muito feliz com o blindado Eu vou agora mesmo mostrar pros meus amigos Ai, ai, vai lá mesmo Só que não vai dar cabeçada neles, hein? Ah, é Tem que tomar cuidado com isso Porque, né, se eu acabar Eita, peraí Se eu acabar dando cabeçada Vai quebrar JP, cuidado com esse blindado Ai, ai Ah, desculpa Eu tô te devendo uma porta Fui, Pix Ai, de nada Só que, galerinha Eu acho que a nossa aventura Vai ficando por aqui O que vocês acharam Do primeiro blindado Que eu fiz na vida Eu fiz um blindado no JP Eu acho que ele gostou Se vocês gostaram Deixa aí nos comentários Que eu vou deixar um coraçãozinho Pra todo mundo que comentar Se você gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Até a próxima E pipaca Que essa é a próxima Fui Tchau